Fala aí galera do meu canal, aqui quem tá falando com vocês é o Paulo E bom, hoje eu tô aqui trazendo um vídeo muito... Bom, por mim, muito esperado, muito aguardado, muito tudo Porque... Vocês já irão saber Só que antes eu tenho umas notícias pra você Primeiro, tá até uma série nova no canal aqui Que é o Minecraft My Life Bom, Minecraft My Life em inglês significa Minecraft Minha Vida Bom, já teve um episódio, um ou dois, não sei Quanto eu vou estar saindo esse vídeo, teve um ou dois episódios Se você quiser assistir mais essa série, saber mais sobre a série Eu vou deixar aqui pra você apertar E também na descrição, caso você não quiser saber agora Então, bom, vamos pro assunto que interessa Vamos dizer que no título Eu comprei uma nova Eu tava muito querendo uma nova, eu tava muito mesmo Bom, eu não vou explicar toda a minha vida em palavras, sem nada do tipo Eu só tô dizendo que eu tava muito querendo uma nova Ah, Paulo, por que você não foi no lugarzinho que veio de moeba e foi lá comprar rapidinho Porque eu não tô tendo como Eu saí de casa dessas coisas, então não tá muito complicado Bom, hoje eu saí pra fazer umas coisinhas e achei E eu até hoje não consegui entender Como é que esses youtubers saem comprar Uma caixa cheia de moeba Pagam uns 500 reais naquilo, sabe E tá nem aí com a moeba Eles tentam distribuir as moebas Sendo que eu paguei 7,90 nessa moebinha aqui Mas sem mais delongas eu vou abrir Vou dar uma brincada com ela Então vamos ver o que vai dar essa moeba Eu não tô imitando resenha, eu não tô querendo imitar nenhum youtuber Só porque eu deu por causa de eu ficar vendo esses youtubers brincar com a moeba Eu comecei a ver a moeba de outro jeito e comecei a gostar E fiquei com vontade de jogar De brincar, mano, parece esse de um game Fiquei com vontade de brincar Porque... Ah, mano, a pera parece fofinha, ela parece agradável Não vale que seja mesmo, agradável e fofinha Aqui é moeba Eu não quero sair Ah, peguei Caraca, ela é um negócio muito gostoso, cara Ela é muito brudenta Caraca, é muito legal Não, cabeu não, cabeu não, 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 não Eu tenho que tomar um cuidado com a moeba Eu não quero falar que é, eu não quero fazer isso nada Caraca, é muito legal Eu não quero saber o que eu fiz isso Ela tem um gosto horrível Ela é doce Não quero nem saber o que foi feito A moeba Finalmente, finalmente Agora eu queria fazer umas coisas com essas moebas Ah, moeba Vocês já viram O que eu estou pretendendo fazer com elas Estamos de volta no estúdio Bom, eu queria fazer uma coisa que eu vi Na época que eu vi um polido fazendo Que é mais ou menos assim Coloco ela assim Aí eu coloco ela Não sei como é que eu falo Acho que eu faço assim, aí Ai Ai, que retardado Ai, é ruim É bom, é bom, é bom É bom Boguei Bom, galera Então, esse vídeo vai ficar chato Porque eu fico meio que brincando com a moeba agora Muito legal Bom, eu estou com uma moeba Eu estou com uma moeba Então, se você quiser me mandar algumas coisas Para fazer com uma moeba Só que assim, sem que estrague ela Pode colocar a coisa que vai estragar ela Essas coisas Para depois, quando eu tiver duas Ou essa aqui estiver ficando muito velha, sabe Estragando, sabe Então Tipo assim Me manda coisas legais para fazer Duvido você pegar um pedaço de uma moeba e comer Duvido você Colocar uma moeba no rosto Duvido você Colocar uma moeba na geladeira E falar para o seu pai que é uma gelatina Essas coisas aí Desafios Pode mandar desafio Pode mandar pergunta Pode mandar o que vocês quiserem O comentário é seu O canal é de vocês Então Ficamos por aqui E um abraço E eu Fui Difícilidade Tá vendo a chuva lá E aí E aí E aí E aí